Muitas vezes, lutadores veteranos são apenas usados para elevar jovens promessas e dificilmente terão destaque, quiçá serem campeões mundiais. E hoje vamos falar de lutadores que se tornaram campeões mundiais com uma idade avançada. Com 44 anos, 7 meses e 3 dias, Bob Lashley é o primeiro nome da lista após derrotar Demis no Raw de 1º de março de 2021, ganhando assim seu primeiro cinturão mundial na WWE. Demorou mais ver esse mundial do Bob Lashley. Agora na lista temos mais um Bob. Não, não é o Bob Esponja, e sim o Buckland. Quando ganhou seu primeiro mundial com apenas 28 anos, e 17 anos depois, Bob ganhou seu segundo campeonato mundial aos 45, 3 meses e 9 dias. Levando o bronze, temos ele o assassino cerebral Triple H. No Real Rumble de 2016, em vez de uma vaga no meio ambiente da WrestleMania, estava em jogo o cinturão mundial. Após eliminar a Roman Reigns e logo depois de Embrose, Triple H conquista seu 14º mundial aos 46 anos, 5 meses e 28 dias. Um dos maiores nomes do Pro Wrestling Mundial também conseguiu entrar na lista. Com 48 anos, 8 meses e 10 dias, Hulk Rogan culpa o segundo lugar na lista. No Backlash de 2002, o Hulkmania derrotava Triple H para ganhar seu 6º mundial. E o lutador mais velho a segurar o WWE Championship não é um lutador, e sim o dono da empresa Vince McMahon. Como acerta hoje em dia, disse Tom Cole Steve Austin para derrotar Triple H em um episódio do SmackDown em 1999 aos 54 anos e 21 dias. Assim sendo o único a ser campeão acima dos 50 anos de idade. Então foi isso que é mais uma lista, mais um top 5 para vocês. Qualquer sugestão de tema é só comentar aí embaixo nos comentários. Sério, comenta aí o que você quer saber a respeito do Pro Wrestling. Então foi isso, muito obrigado e valeu!